o primeiro vídeo de make do ano né que demora é essa para começar esse vídeo a partir de agora eu vou ficar no modo rápido e vocês vão me ouvir apenas na gravação tudo bem a primeira coisa que eu faço é colocar um protetor solar porque eu quero que minha pele fique maravilhosa por muito tempo e eu faço movimentos ascendentes porque a gravidade a ferra com a nossa vida e a gente tem que ajudar a nossa pele né um protetor labial que tá um calor do cão aqui e eu vou usar a base mas se você quiser você pode usar só o corretivo essa base ela deu uma cobertura muito muito leve é só para dar uma uniformizada mesmo e dá uma tapadinha nas minhas olheiras que tão de mais bom dia tô gravando a parte que eu não abro mão é da iluminação porque é o meu ponto principal da maquiagem é iluminar aquilo que eu mais gosto no meu rosto e esconder o que eu não gosto né a maquiagem é isso então eu taco mesmo e isso na verdade não é um corretivo é a base da ruby rose a l1 que eu tô usando como corretivo então ela cobre muito bem o que eu tô fazendo de diferente das outras maquiagens que tem aqui no canal é eu só tô selando com um pozinho mais claro aonde eu iluminei eu não vou passar o pó no meu rosto inteiro porque eu sinto que tá pesando e como tá muito calor eu derreto muito fácil porque tá muito muito quente mesmo agora eu vou passar só um contorninho nos cantos que eu mais gosto se vocês assistem canal já estão acostumados com esse contorno e eu tô pegando ali no pincelzinho bem leve porque isso não é o ponto principal da maquiagem eu só vou dar um contorninho porque a gente meteu pela jaca no natal e tem que emagrecer a dúvida cruel uso blush ou lip tint que eu mesma fiz se vocês quiserem eu posso fazer um vídeozinho ensinando como foi que eu fiz e eu basicamente só botei algumas gotinhas e tô espalhando aí porque eu amo de paixão essa cara coradinha só que eu não vou ficar no sol né mana pra ficar levando muito sol e desenvolver melasma deus que me livre tarde o que eu fiz eu achei que tava muito claro então eu peguei todos os blushes e passei na cara e me lasquei então a gente só tira um pouquinho do excesso do que fez errado que coisa bela esse batom eu comprei por 3 reais e é daqueles que ele é verde mas na boca ele fica rosado pra dar aquela boquinha de uuuh que boca é essa morena pronto é essa boca aí eu taco coisa e particularmente eu amo essa maquiagem ela é bem cara de nada eu sou saudável mesmo acordei maravilhosa jesus quando me fez ele estava inspirado olhe para o meu iluminador e chore baby oh this you crazy mother oh 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 I could be learning you could be learning to see what's behind these closed doors Tchau!